No final da semana passada o Dropbox mandou um e-mail pra muita gente Mas muita gente Solicitando e quase que obrigando a todo mundo a alterar a senha Isso ficou meio mal esclarecido pra quem só recebeu o e-mail Mas eu vim aqui explicar mais ou menos o que rolou O Dropbox escreveu um post tentando explicar mais ou menos o que rolou E todos os jornalistas e blogueiros e entusiastas começaram a pesquisar pra ver o que tinha rolado realmente A história é, mais de 68 milhões de contas de usuários do Dropbox foram vazadas Ou seja, o usuário e senha foi vazado Isso corresponde mais ou menos a 2 terços dos usuários ativos da base deles Então quase todos os usuários tiveram suas contas hackeadas E quando eu digo conta hackeada não é os seus dados ou seus arquivos foram hackeados Mas sim as suas credenciais Ou seja, seu e-mail, seu login e sua senha Uma experta de segurança digital aí, o Troy Hunt Confirmou esse vazamento dizendo Não há dúvida alguma de que a violação de dados contém senhas do Dropbox E que tudo isso é legítimo Isso ocorreu em meados de 2012 Mas o Dropbox só veio assumir essa culpa e tornar público essas semanas Em 2012 quando rolou isso, o Dropbox deixou muito vago e não deu quase nenhum esclarecimento sobre o que tinha ocorrido Mas eles prometem que de lá pra cá não houve nenhum acesso inapropriado de usuário Ou seja, ninguém acessou a conta de ninguém não sendo o próprio usuário Os boatos que rolam aí na internet E o que dizem é que um funcionário do Dropbox usava a mesma senha pra vários serviços E até pras coisas do trabalho Então conseguiram pegar a senha dele de fora Ou não se sabe exatamente como tiveram acesso à senha dele Mas como ele usava a mesma senha pra vários serviços Conseguiram ter acesso aos dados do Dropbox Esse vazamento de dados corresponde a 5 GB de credenciais de usuários Ou seja, login e senha E quando eu falo senha não é a senha propriamente dito E sim é um hash de senha E eu vou te explicar como que funciona esse processo de senha Sistemas modernos usam um esquema de hash de senha Pra salvar sua senha pra fazer a sua autenticação Ou seja, ele não grava sua senha propriamente dita Mas sim um hash que é uma sequência de caracteres Que não se parece nada com a sua senha Mas que aquilo ali significa a sua senha Esse tipo de hash é gerado por algoritmos muito parecidos com o algoritmo de encriptação Mas a grande diferença é que esses hashes não tem como ser desfeito Ou decriptado ou decifrado Não é como uma encriptação que com uma chave ou uma senha Você consegue decriptar tudo e ter acesso ao dado Como era da maneira original antes de encriptar Ele só tem um caminho Essa técnica é chamada de one-way hash Ou hash de um caminho só Ou na minha tradução livre Hash só de ida Existe uma série de algoritmos que fazem esse tipo de hash Entre os mais famosos está o SHA-1 O SHA-3 O MD-5 E vários outros por aí Na prática ele funciona mais ou menos assim Vamos supor que eu estou criando uma conta agora E eu crio uma senha que é Germano 123456 Assim que eu envio essa senha para o sistema O sistema vai pegar essa senha e gerar um hash dessa senha Usando por exemplo o MD-5 Esse hash vai ficar mais ou menos assim Ou seja, nada parecido com a minha senha original Ele tem tamanhos diferentes, caracteres diferentes e sequências de caracteres diferentes Mas sempre que você volta para acessar esse serviço ou esse site ou esse aplicativo Ou tudo mais Você vai digitar a sua senha, certo? Então para ele te autenticar Como o que ele guardou não parece nada com a sua senha Ele pega de novo essa senha que você digitou Gera de novo esse hash da sua senha E compara os dois Os hashes vão ser sempre iguais Então quando ele compara um Esse hash que eu guardei é parecido com esse hash que eu acabei de gerar do cara que está logando Ele consegue saber se você está digita na senha certa ou não Então aqui você pode ficar um pouco mais aliviado Sabendo que os sistemas não guardam as suas senhas propriamente ditas Eles guardam o hash que simboliza a sua senha lá dentro Mas aí você me pergunta Mas o que os hackers podem fazer com esses hashes já que não são as minhas senhas propriamente ditas? Um parênteses aqui, tá? Existem várias maneiras de se hackear contas e credenciais e senhas Eu vou falar sobre uma delas que foi o que provavelmente aconteceu com o Dropbox Os crackers, que são os hackers mal intencionados Faziam um programa que fica gerando uma sequência de caracteres o tempo todo E fica gerando o hash dessa sequência de caracteres E comparando com os hashes de um arquivo vazado, por exemplo, do Dropbox Essa técnica de hackear senha é chamada de Brute Force Ou Força Bruta Basicamente ele fica forçando a tentativa de várias vezes a senha Para tentar achar a sua senha Num site de notícias de tecnologia chamado Ars Technica Tem uma notícia muito mais bem elaborada de como funciona esse processo de Brute Force e tudo mais Mas tem uma história muito delicada no meio disso O jornalista escreveu esse artigo Ele recebeu um arquivo de credenciais de mais ou menos 16 mil usuários Nesse arquivo tinha e-mail e hashes de senha Em poucas horas ele já tinha decifrado quase a metade desse arquivo Ele é um jornalista Ele pode entender um pouco de tecnologia Mas ele não é um hacker especializado em hackear senhas e tudo mais Um jornalista conseguiu decifrar metade do arquivo em poucas horas Mas os hackers ganham muito tempo nesse processo de hackear usando padrões de senha E não caracteres aleatórios Por exemplo, um padrão de senha é as pessoas usam letras no início da senha e números no final Assim como o exemplo que eu dei Outro padrão é que esses números sejam anos ou datas ou sequências de números Como o exemplo que eu dei, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Outro recurso que eles usam é usar um dicionário de palavras e combinar essas palavras entre si E não é um dicionário de palavras como o dicionário que a gente tem na estante de casa Acho que ninguém mais tem um dicionário na estante de casa Mas eles usam um dicionário de palavras das próprias senhas que eles já encontraram Ou de palavras que eles acham que são possíveis de encontrarem E esses dicionários são auto-incrementados Ou seja, esses programas que ficam tentando quebrar a senha Assim que ele acha uma palavra que é plausível de senha ou que pode estar em outras senhas Ele limpa essa palavra, limpa essa senha e guarda isso dentro do dicionário Quando eu falo palavra é uma sequência de caracteres, não necessariamente significa uma palavra Aí esse programa guarda essa palavra e o programa já continua usando essa palavra como parte do dicionário Então torna cada vez mais fácil encontrar a senha assim que você encontra outras senhas Só pra você ter noção dessa agilidade desses hackers Quando uma lista dessa, por exemplo, do Dropbox de 68 milhões de usuários vaza Eles demoram mais ou menos uma hora pra decifrar metade dessa lista Isso é como se fosse uma meta pra eles Em uma hora eles tem que decifrar metade dessa lista Essa outra metade vai demorar mais tempo, seja horas, dias, até semanas pra eles conseguirem concluir Resumindo, com tempo, paciência e muitos algoritmos Todas as senhas vão ser quebradas Mas aí, beleza, te dei um monte de problema e como você se protege disso? Você consegue minimizar esses problemas, mas não estar totalmente seguro contra eles Regra número 1 Provavelmente você já escutou isso e você ignorou, você falou, é besteira Mas regra número 1 Nunca, mas nunca, nunca, nunca nessa vida use a mesma senha para serviços diferentes Foi isso que deu merda no Dropbox E é isso que pode dar merda pra você Outra dica é, use senhas longas e complexas Isso não vai te livrar de ser hackeado, mas isso vai te colocar lá no final da fila Talvez seja aquelas senhas que demorem semanas pra ser decapitadas Tente quebrar qualquer tipo de padrão nessa senha que você tá criando Mais uma dica, use a autenticação de dois passos Ou two-factor authentication O Google tem isso, o Dropbox agora tem isso A Amazon tem isso, uma série de serviços hoje em dia já tem isso Essa autenticação de dois passos é o que o seu banco faz dando um token pra você com um numerozinho Ou seja, você tem que digitar uma senha E depois ele te envia mais um número pra validar que é você O Google faz isso por um aplicativo A Amazon faz por SMS E existem várias maneiras de acontecer essa autenticação de dois passos Se o serviço que você tá usando tem isso, use Outra coisa é, crie um processo de manutenção dessas senhas Ou seja, a cada seis meses eu altero Ah, pra serviços sensíveis eu uso tal raciocínio de senha Pra outros eu uso outro E assim vai, mas esse processo acaba sendo difícil Então eu tenho algumas dicas de algumas coisas que podem te ajudar a manter as suas senhas seguras O primeiro é o One Password É o app que eu uso pra gerenciar todas as minhas senhas Ele gera as minhas senhas, ele cria processos pra eu alterar essas senhas Ele armazena, ele tem um app de celular Onde eu posso logar nos aplicativos usando o celular Então eu tenho acesso a essas minhas senhas por todos os lados O outro funciona muito parecido que é o LastPass As pessoas gostam mais dele, ele é um pouco mais popular Mas eu acabo confiando um pouco mais no One Password Mas em geral os dois fazem a mesma coisa O outro é um app de iPhone que ele gera senhas pra você Você cria uma receita de senhas ou um algoritmo de senha E ele, a partir daí você gera um monte de senhas Ele só funciona em iPhone e ele é pago Ele custa mais ou menos uns 3 dólares Mas vale a pena ter alguma coisa parecida pra gerar senhas pra vocês Aí eu vou dar uma dica de mais dois sites que geram senhas totalmente aleatórias E do tamanho que você quiser Um é o Strong Password Generator Eu uso bastante esse também pra gerar senhas de servidores E senhas de usuário de servidor e tudo mais E o outro é o Password Generator Os dois fazem a mesma coisa e eles têm alguns detalhes de receita diferentes Mas aí você acessa e vê qual é o melhor pra você E os dois sempre geram aquela dica de senha, sabe? Ah, como lembrar essa senha? Ele vai te dar uma dica lá pra você lembrar dessa senha Agora, pra você que faz aplicativos, que faz sites, sistemas, plataformas Que cria coisas Cria coisas onde usuários vão precisar logar e tudo mais Eu te desafio a criar um processo de autenticação seguro e sem senha Eu fiz isso, eu criei e te desafio a fazer algo parecido Mas isso é assunto pra outro vídeo Porque esse daqui já tá ficando muito longo Um outro dia a gente retoma esse assunto de senhas Muito obrigado por assistir até aqui Dê o seu like agora Se você ainda não é assinante do canal, assine Eu tento postar vídeos toda semana Um ou dois vídeos por semana eu tento postar Então assina agora, assim você vai ficar por dentro de todas as coisas que vão acontecer por aqui Manda esse vídeo pra aquele seu amigo que tem a mesma senha pra tudo Manda esse vídeo pro seu pai que acha que esse negócio de senha é seguro e tudo mais Que seis dígitos numa conta de banco já torna sua conta segura E não é bem assim Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir e tchau! Tchau!